Música Salve salve família do canal Love Funko TV, vamos começando mais um dia do nosso projeto Revelação na Favela, lembrando sempre, quem não é inscrito já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo, lembrando sempre que aqui no nosso canal Love Funko TV vocês conferem várias entrevistas, vários conteúdos, como do nosso projeto um dia de artista, projeto Revelação na Favela, entrevista com os nossos MCs, se você não conferiu a Globo acompanhando aqui o nosso projeto, corre aqui no canal, porque o nosso vídeo anterior é da Globo aqui, acompanhando o nosso projeto, queria agradecer a todo mundo da Globo, ao Guilherme, ao Maicon, ao Ângelo, e eu aviso vocês no dia que o nosso projeto for passar lá no Profissão Repórter, e se eu não me engano ela vai sair numa terça-feira a partir da meia-noite, certo? Fiquem ligados que é o projeto Revelação na Favela na telinha do Plim Plim, e comigo hoje pra apresentar o projeto, tá vindo direto, tá aqui de novo o MC Bezerra, certo? Qual que é a novidade, pessoal? Fala pra eles o que você acabou de fazer. Família, tô fazendo ali uma entrevistinha, certo? Vamos que vamos. Pra onde? Ali pro canal da Holanda. Holanda, Holanda mesmo, do outro país? É. Rapaz, é o TV Globo, Holanda, que é isso, hein? Quem que conseguiu isso pra você? Foi o... Não, mano, foi eu acho que o Baroni, não sei. Sabe o dia que vai passar lá ou não? Vai passar em julho, ele falou. Em julho? Ele falou sobre o que mais ou menos na reportagem? Só uns spoilerzinhos, assim, pra gostar. Um steak, sabe? Um masterzinho, jogando uma bola. Não, sim, mas a matéria foi falando sobre o que? Da minha história. Da sua história. Vai ser emocionante? Vai. Vai? Você mandou uma palhinha ao vivo também? Mandei. Já era. Vamos começar aqui, vamos falar com a rapaziada aqui. Hoje, quem tá acompanhando nosso projeto também, além do Aleph, que tá na nossa equipe aqui agora, Ian, o editor, e tanto edito o vídeo de vocês aí pra gente assistir. Então, é isso aí. Vem tomar um salto. Rapaziada, boa tarde pra geral. Boa tarde! Como eu já falei aqui no vídeo, vamos começar mais um dia do nosso projeto em relação à favela. É, vamos fazer distribuição dos números. A única coisa que eu peço sempre é atenção e respeito por mim, por ele, por ele, e por eles que estão aqui fazendo isso aqui por vocês. Então, o que eu falo, esse projeto não é feito pra mim, não é feito pra ele, nem pros Bezerra, nem pros moleques aqui. O projeto é feito pra vocês. Hoje, mais um de vocês aí sai com uma música, com um clipe, totalmente de graça, totalmente produzido e feito pela LogPunk. Certo? Então, os que forem sorteados, vamos cantar de verdade, vamos soltar a voz. Vamos falar de novo, eu sei que é difícil, o nervosismo bate mesmo, é difícil deixar ele de lado, mas vamos tentar, fechou? Uma salva de palmas pro projeto em relação à favela. Bravo! Certo, rapaziada, bate palma aí desse lado também, não custa nada. O que é isso? Tá voando os números? Ó os caras querendo perder a oportunidade dos moleques, ó. Vamo fazer a distribuição aqui dos nossos videoclipes, e vamo ver o que vai dar hoje. Show! Então, rapaziada, boa sorte, e vambora! Pode começar? Vai lá, Desenha, vai lá, vai lá! Número 65! Vamo! 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 93! 93! Valeu! Valeu! Rapaziada, duas coisas, não percam o papel, se perder o papel, infelizmente vai ter que sortear outro. Outra coisa, quem for sorteado não pode dar o papel pro amigo, ele mesmo vai ter que cantar, se ele não cantar, a gente vai ter que sortear outro também, fechou? Vambora, vai lá, Bezerrinha, pode de novo. Número 17! Vamo! Vamo! Vambora! Deixa eu sortear um ali, irmão, depois. Cuiá, lógico! Vem aqui, meu irmão! Cuiá, tira essa aí e eu tiro pra lá! Olha a pegada dele, vai! 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 Olha o time, como é que tá! Diretamente da Holanda! Número 23! Eita porra! Vai lá, irmão, vai lá, vai lá! Aprendi a rodar isso aqui só olhando pra tela! É! É agora o de vocês, é? Número 71! 71! Ué! Todo mundo procurando vocês! Olha só! Caiu a casa! Caiu a casa! Caiu a casa! Caiu a casa! Número 5! Deu ruim pro Bezerra! O que aconteceu, irmão? O Jornal da Holanda tá esperando ele lá! Tudo montado pra ele! Acho que cadê o Bezerra? Holanda, irmão! Mas já não deu a entrevista? Não! Ah, agora falta a outra parte? É, mas... Não quero acabar aqui! E aí, esse é rápido, né? Tem que acabar! E aí, família! Querem que o Bezerra continue ou fica? Sim! E aí, família! Vocês querem que ele fique ou continua? Vai embora! Fica! Aí, Toneli! Acho que você vai ter que aguardar 10 minutinhos! Vai lá, sorteia um! Vai lá, vai lá! Aproveita tudo aqui! Como é que funciona esse negócio aqui? Pode tirar um pico e sortear um! Sortear um meu! Olha quem foi aqui! Olha o diretor de imagem da Love aí! Os nossos diretores aqui da Love! Pedro Toneli, vários trampos aqui na Love! 35! Ae! Ouuuh! Pegou o número? Boa! Descisando! Quinto sorteado! Número 73! Vambô! Vambô! Quinto sorteado! 58! Ali, ó! Vambô! 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 É o seguinte, como a gente sempre faz, nós vamos sortear mais dois, certo? Aêêê! O número que foi sortear? É 58! Não, 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 não! Calma aí, volta, volta, volta! Ele falou 58! 58 é ele! 58! Ali, ó! Aêê, Coquinha, hein! Tá vendo aí? Tá vendo como faz a diferença? É, ó! Como faz a diferença a equipe prestando atenção no trabalho! É, ó! Tá mais dois, cara! O número dos loucos! Número 13! Aqui, ó! Vamos pro nosso último número sorteado, rapaziada! É pra ir pro 7! Número 9! Número 9! Aqui, ó! Nossa, conseguiu! Aêêê! 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 Temos o 7 sorteado, certo, família? Vou fazer o seguinte, vou liberar o Bezerrinha aqui porque ele tem entrevista pra dar, certo? Vai lá, vai fazer mais uma matéria pro canal da Holanda lá, fechou? Irmão, obrigado por tirar seu tempo, vim até aqui apoiar os moleques! Rapaziada, uma salva de palmas pro Bezerra aqui, ó! Palma, palma, palma! Salva de palma pro Bezerra! Palminha, palminha! Então é o seguinte, família, já tô aqui com o 7 sorteado. Como vocês já sabem aqui, vamos conhecer um pouco do 7, ver da onde o 7 vieram. Uns eu já conheço aqui do projeto, outros eu tô vendo pela primeira vez, então vamos mostrar pra vocês aqui agora. Foi sorteado ontem, foi, não foi? Hoje também. GabrielJS, bonita a sua história, mano. Vai sair lá na telinha do Pimpim, mano. Você contando um pouco da sua história e tal. Que Deus abençoe, tá? Vai soltar a mesma hoje ou vai ser outra? Ah, vai ser outra, né? Vai ser outra? Tá preparado? Tá nervoso ou não? Não, sou. Tá suave? Tá bolado? Então já era, vambora. Vamos pro nosso segundo sorteado aqui. Quantos anos você tem, meu nome? Eu, 13. 13 anos, tá vendo? Já tá aqui, ó. Corre na busca do sonho dele, mano. Como que é o seu nome? Meu? Menor BG, meu nome é Nicolas. De onde que você vem? De onde que você vem? Pergunta o que significa BG. O que significa BG? Significa do meu pai, ó, filho dele é bagaço. Bagacinha. Tá preparado? Então. Qual o motivo que você entrou no funk? Fala pro pessoal lá. Eu gosto do funk, né? Você gosta? Gosto. Desde pequeno. Canta porque ama mesmo. Canta porque ama. Já era. Boa sorte, tá bom? Vambora. Primeira vez. Primeira vez. Já foi sorteado? Já. É isso aí. De onde você vem, mano? Eu da Zona Leste. Tá em Paulista, Jardim Romano. Como que é o seu nome? Matheus. Quantos anos você tem? Eu tenho 22. E você tá no funk por qual motivo? Por que motivo? Eu cresci na vida, a gente da família. Sai de sua vida. Sim, eu tive porque eu gosto também, né? É o principal, né, pai? Acho que é a aptitude, né, pai? É o que eu falo sempre. Não adianta a gente fazer alguma coisa só porque aquilo dá dinheiro. É porque dá dinheiro. Porque senão a gente podia ser médico, a gente tentava ser qualquer outra coisa. É, igual a vida vive a vida por aí, né? Entendeu? Farol. Tudo na vida dá dinheiro. Basta a gente ter foco e saber o que a gente vai fazer. Fazer com o coração que dá certo. Música é vida, né? Música tá no sangue, pai. A gente família já, tá ligado. Quero só ver. Boa sorte, beleza? Salve, salve família. MC Leite na voz. Sou diretamente da cidade de Patriarca, Zona Leste de São Paulo. Pra quem não me conhece, eu tenho duas músicas no canal de Revelação. Ela tá querendo em Giramundão. Tô aí em busca da terceira, certo? Mas se eu não ganhar, dependente aí, quem venceu é o funk, certo? Porque o funk é isso, é a união. Nós torce pelos parceiros também. E tá ligado, mano. É isso daí. Não preciso nem falar nada. Ele já se apresentou e já falou tudo. Vamos pro próximo. Boa sorte, irmão. Já viu algumas vezes? Já foi sorteada? Já. MC Vem o quê? Na parada. Tô trabalhando, melhorando, né? Tá melhorando? A gente quer ver sua evolução, certo? Tá ligado. Que a sua hora vai chegar, pode ter certeza. Vai sim, em nome de Jesus. Tá bom? Tá bom. A persistência e o foco é tudo. É isso mesmo. Salve, João. MC Bruno SP. E aí, Japa? Salve. Diretamente do Mojar de Marília. Preparado? Preparado. Tá confiante? Tô. Quero só ver, hein, Pai João. Vambora. E o nosso último sorteado, o nosso sétimo sorteado, MC Isaac SP. Qual letra? Tem alguns que eu lembro, outros que eu não lembro. Eu mesmo. Isaac SP, certo? Isaac com K no final. Você coloca errado. Eu não vi. Aí, ó. Aí, ó. Ó o nosso editor, ó. Isaac, tá no final. Certo, irmão? Não é errado. Isaac, foi. Ó, é com o pé dele, ó. É com o pé dele, ó. Ele. Mas por isso que a gente pede pra vocês soletrarem, pro nosso editor não errar. Tá preparado? Posso deixar você puxar o médico? Família, é o seguinte. Palma mesmo só no final, na hora que o último cantar, certo? E agora é com vocês. Vambora. Solta a voz, paizão. Mais ou menos assim, ó, família, ó. De robôzão. Na favela nós tá de amilhão. Puxa lá que nós tuxa tudão. De foguete eu vou acelerar e não pegar não. É os daqui que toca meu bom. Desenrola porque tem um dom. De assistir de quebrar nós. Vai sacar e o barulhão. Do motomelo de canção. E o garupa tá na tensão. Se caso os coisas se aproximar mais, não vai não. As menores que toca bichudão. Conhece a quebra na palma da mão. Então peita, mas não tenta acompanhar porque senão. Os daqui vai deitar meu irmão. Pra cima do seis é corte e quebrão. Vem na bota, mas vocês não. Vai pegar porque nós toca. Me lido que tem LXJ. Mestre da fuga com a tal da meiota. E o foguete tá pra lá e pra cá. Porque nós toca. Me lido que tem LXJ. Mestre da fuga com a tal da meiota. E o foguete tá pra lá e pra cá. Por favor. Boa. Salve família, Mr. Bruno SP. Sem beat por favor, rapaziada. Ó. Zum, 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 zum. Zum, 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 zum. Pare pra pensar. Quem me ver hoje e amanhã vai se orgulhar. Porque é difícil, mas não é possível. Sigo em frente na luta, correndo atrás dos meus objetivos. Mas amanhã eu sei que vai ser melhor. Imagina o menor pra lá e pra cá de rorró. Conquistando todos os sonhos e os objetivos. Bico sujo fala que um dia já esteve comigo. Mas da mesma forma eu vou tentar ajudar. Porque o mal se paga com o bem. Você pode acreditar. Você pode acreditar. Zum, 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 zum. Zum, 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 zum. Pra esses biques invejosos eu vou jogar sal grosso. Tamo junto família. Aí é assim ó. Meteu o louco comigo. Não quis o preservativo. Eu que fiquei com as cria. Cê se entregou pro crack. Saiba que tem sua cara. Safado canalha. Olhos azul como o mar. Mas eles vão prestar. No pé dos gêmeos 3K. Trajado nos criticar. O dinheiro não compra amor. E nem sua falta. Na Cracolândia busquei. Pra registrar nossas cria. Quando te vi chorei. Não te reconhecia. Na Cracolândia busquei. Pra registrar nossas cria. Quando te vi chorei. Não te reconhecia. Olhos fundo, pés descalço. Desistiu de si mesmo. Olha essa mina. Olha. Muitos morrendo e matando. Muitos matando e morrendo. Por causa de um papel. Que não serve nem pra vular. E o barraco desabando. Engomar é só veneno. Mas lá no baile funk. O menino quer furgar. E só passa sufoco. Mas o pisante é dos nove. E quem vê pensa que ele é o toro. Mas não sabe de nada. E vai pro baile. E porta os kits. No chão só com um bão de whisky. Mas quando volta pra casa. É a realidade que mata. Isso se ele voltar. Não é querendo te gorar. É que são vários molekote. Que fura e nunca voltou. Deus proteja todos os loucos. Donos da madrugada. Nome lança perfume. Virou filme de terror. Deus proteja os vagabundo. Proteja os insensatos. Proteja os injustiçados. E os que moram na rua. Proteja a minha quebrada. Proteja a minha caminhada. Proteja o trabalhador que acorda cedo. E vai pra luta. E Deus proteja os vagabundo. Proteja os insensatos. Proteja os injustiçados. E os que moram na rua. Proteja a minha quebrada. Proteja a minha caminhada. Proteja o trabalhador que acorda cedo. E vai pra luta. Vi mares de sangue pela favela. Pedimos paz pra nossa terra. Peço que Deus olhe por ela. E que proteja a nossa atmosfera. Muitas coisas ruins estão acontecendo. Ultimamente o mundo tá estranho. Pessoas morrem a cada segundo. Mais de 100 mil famílias chorando. Que Deus conforte todas as famílias. Mas tá difícil esse cotidiano. Muitas tragédias estão acontecendo. E com a fé vamos caminhando. Esse é o momento de nós se unir. Lutar pela vida e persistir. A esperança ainda não acabou. A tempestade vai ter o seu fim. E muitos pais estão preocupados. Com o alimento dentro de casa. Deus é luz e nada faltará. E aí guarde essa palavra. Sei que tudo vai normalizar. Pra vida zoir a alegria voltar. Perseverança leva o paz quebrada. E boas notícias irão chegar. Mais ou menos. Mais ou menos. E boas notícias irão chegar. É nóis. Fechou? Traz de time. Cabelo disfarçado. Misuno de meu relógio de empresário. Cubo sempre encheado. Na esquerda por essa direita. É uma cara. Uma gatada quebrada do lado. Quem vê me conhece. Até acha que é fácil viver essa vida que eu vivo. Tem que tá ligeiro. Se não ser furado. Eu fiz muito curado. Cheguei até aqui. Trabalhei meu império. Eu construí. Tu diz que me conhece. Mas nunca tive. Só passei de GS. Já piscou pra mim. É. Mas quando eu tava a pé. Tu não me dava bola. Mundo não deu volta né. Tô de bem. Minha gorra. Nem viúvo. Tudo foguetão. Tirei de gira. E toma grau. É o bololololo. Que o recalque passa mal. É o bololololo. Subiu na garupevral. É o bololololo. É o bololololo. E pro recalcado é tchau. Pelo menos assim ó. No porta-luvas tem meu chimarrão. Dentro da vela tô fardado de gude. Tanto solar é admiração. Dedeira de ouro que até grima curte. Cá de São Paulo é adaptação. Mas me adaptei só naquelas que fude. Hidromassagem dentro da minha casa. Se tiver com fome cê pede um iFood. Ricks do caro já tá na minha mesa. Tem uns de enfeite que não é pra tomar. Me contentava com corça dos novos. Hoje tô me contentando com o jaguar. E na favela os menor valiosos. Que vê do supor que nasceu pra brilhar. Não os boysão que é de apartamento. Estruturado e quer nos criticar. Não os boysão que é de apartamento. Hoje no porta-luvas tem meu chimarrão. Dentro da vela tô fardado de gude. Teto solar é admiração. Dedeira de ouro que até grima curte. No porta-luvas tem meu chimarrão. Dentro da vela tô fardado de gude. Teto solar é admiração. Dedeira de ouro que até grima curte. Palmas, 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 palmas! Esse foi pesado, hein, mano. Vamos falar a verdade. Acho que não teve um aqui que não representou hoje, hein, mano. Obrigado. Todos. Todos. Para você, parabéns, mano. Eu falei pra você aqui no vídeo. Vou falar de novo. Se você caçar, a primeira vez que você veio no vídeo lá. Foi esse vídeo de hoje. Você vai ver que é muito diferente, mano. Parabéns. Prazer uma mudada, mano. Rapaziada, agora eu vou deixar vocês aí tentarem adivinhar qual deles aqui vai entrar lá pra Love e vai sair com um som e com um vídeo lá no canal Revelação na Favela. Totalmente por conta da Love Funk, certo? Vota tudo um pouquinho aí. Vê o nome do set de novo. E deixa aí nos comentários qual do set vocês acham que vai passar. Porque eu vou falar pra você. Tá difícil, não vou mentir, não. Só moleque bom. Só moleque bom. E falar de encerrar com chave de ouro, família. Diretamente! Estúdio Love Funk! Agora sim, foda! 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 Foda!